A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você lembrar, se quiser jogar, me liga, me liga A CIDADE NO BRASIL Se você lembrar, se quiser jogar, me liga, me liga Eu não te peço muita coisa, só uma chance Muito refato, seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance A corruinha, se bom, se você deixar Eu não te peço muita coisa, só uma chance Muito refato, seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance A corruinha, se bom, se você deixasse Se você lembrar, se quiser jogar, me liga, me liga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL